Música Amigo e amiga meritiense, quem tá falando aqui é o professor André Moraes Tô aqui com duas figuras ilustres aqui, ligadas à história dessa cidade Uma delas tá aqui, ó, viu, presente comigo É o seu candinho, seu Adalberto Cândido Filho daquele cara ali, ó O meritiense sabe quem é ele? Eu vou contar um pouco da história dele Em primeiro lugar, eu quero me declarar como um amante dessa cidade aqui Como nascido e alguém que ama e que respeita muito a história desse local E por incrível que pareça, a vida vai nos levando a circunstâncias que a gente vai descobrindo um pouco mais sobre nós, sobre as nossas origens À medida que a gente vai caminhando e eu, a longa idade da minha vida, fui descobrir um pouco mais sobre as personalidades que nós temos de renome aqui E uma delas é o marinheiro João Cândido Aquele lá que tá lendo aquele manifesto ali É, o diário social da ETA É, quando ele recebeu no diário social do Brasil, o jornal da ETA, o movimento tinha dado a amnistia, dia 26 de novembro Foi de 22 a 26 o movimento Exatamente, e essa aqui é a rua Turmalina, número... Aqui é a Travessa do Calcio com a Turmalina Ah, a Travessa do... Essa aqui, a Travessa do Calcio Do Calcio, né Então, o mural e a Turmalina é a frente da casa onde ele morou A última morada dele aqui nesse planeta Entendi E é número... É, Turmalina, lote 18, quadra 50 Lote 18, quadra 50 Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui atrás Todo esse muro que vocês estão vendo aqui É o negro muro Que é uma... Tá ali, ó O nosso herói ali É um... Esse carro da pessoa de cores que teve a Elza Soares Essas pessoas que... De Xinguinha De Xinguinha Moacir Barbosa É, Moacir Barbosa E tantos outros Esse aqui foi o décimo terceiro mural Mas já tem mais uns 30 já Que eles já fizeram Ó, eu tô me poupando E não preciso contar a história toda Por quê? Ele, como ninguém Como melhor do que eu Viveu muito mais sobre a história do pai dele Do que eu, né Há pouco tempo atrás Foi feito, portanto Essa obra de arte aqui No muro da casa do Mareiro João Cândido Que é o Negro Muro E é obra... Produção aí Do Negro Rajão E do artista Casé Que é um artista gráfico aí Do... Do grafite E ficou essa obra de arte maravilhosa Como o próprio Seu Candinho falou É o décimo terceiro painel É, quando foi feito Exato Mas agora já tem mais já Pra frente Já tem uns 30 já Inaugurado em 2021 Ano passado E agora em 2022 São João de Meritius Tá fazendo 75 anos Esse homem aqui Ele tá com 83 83 anos Né E é o testemunho vivo De toda essa trajetória Do município Aqui dentro da cidade O senhor morou aqui antes Já morava aqui Antes Eu moro aí quando O São João Nós não era mais citado Exatamente Eu sou de 38 São João é de 47 Exatamente E assim Eu vim aqui de uma maneira Muito fortuita aqui Pra conversar algo com ele E de repente A gente se depara Nessa conversa aqui Tão gostosa E é muito bom Poder estar aqui E contar um pouco De tudo isso Pra vocês O Maria João Cândido É o líder Da Revolta da Chibata Um acontecimento Da nossa história brasileira De 1910 E ele Só não é considerado Ainda um herói nacional Por causa dos seus feitos Juntamente com seus companheiros Que estão ali Numa outra cena Da Revolta da Chibata Ele só ainda Não é considerado Pelo Estado brasileiro Porque ele era um naval Ele era um marinheiro E ele foi Ele cometeu um ato Que dentro da realidade Das Forças Armadas É tido como uma insubordinação Mas o que ele fez O que ele fez Ele fez algo Grandioso Pra história do Brasil Que foi o que Após 22 anos Da abolição Da escravidão O Maria João Cândido Dentro da Marinha do Brasil Conseguiu por fim Aos castigos físicos As chibatadas Que os homens negros Os homens de cor O último ano Eu levar chibatadas O marinheiro Marcelino Rodrigues Levou 250 Exatamente Eles levavam chibatadas Até 1910 E a abolição Veio em 1888 Portanto 22 anos depois Quando ele tinha 8 anos Ele de 1880 Fez 142 anos agora Dia 24 de junho Então ele com 14 anos Já estava na Marinha Na Marinha de Guerra Porto Alegre Mas um ano após Ele foi transferido Para o Rio Mas chegou aqui Ele já era filho de escravo E veio para o Rio E para aceitar chibata Ele foi escolhido Existiam os comitês Conspiração Esperando um momento propito Para que o marinheiro Tenha voltado Mas quando eles estiveram Na Inglaterra Tiveram contato Com a Marujá Da igreja Sindicalista Aí já veio Que a intenção Mesmo De dar um basta nisso Foi na posse Do marichal Hermes O pessoal de fora Embaixadores Quando O tiro de canhão Aí penso Que jogaram Tudo O marinheiro Com o mirante Alexandrino Foi o que caminhou Para a marinha O ministro Alexandrino Que era embarcado Para Portugal Aí houve confronto O comandante Partido da Neve Quis abafar o movimento Houve confronto E mostro Das duas partes E aqui está o navio Minas Gerais Minas Gerais Que a Marujada Tomou Em busca Do seu intento O intuito Que era Se manifestar Contra As As chubatadas Na marinha Depois Eu vou Aquela Estadio City Aí ficou Sem efeito Exatamente Só em 2008 Quando o presidente Lula Deu a segunda No estia A marinha Não é a marinha Mais daquela época Mas já tem aqueles Oficiais Tem um rancor Porque o negro Tem capacidade De levar o navio E levar o navio E o que vieram Poder de foco Para Abaçal o movimento Tiveram que se dê Sua pressão Exatamente E o Mariano João Cândido Foi um homem Que após Esse levante Que tiveram sucesso Tiveram êxito Tiveram Portanto O fim dos castigos Na corporação E ele Ao termo disso O fim dos castigos Mas logo em seguida Eles foram Detidos E considerados Como Contraidores Como pessoas Ele esteve na Maismorra Na ilha das cobras De 18 Estapou Só ele O estivador Lira Os demais Quando foram abrir A cela Já estava Em estado De decomposição Os demais companheiros E ali Encaminharam Para Juliano Moreira Em Botafogo Mas chegando lá Ele pediu jornal Para ler E tudo Aí fez amizade Com o próprio diretor Do manicômio E ali À noite Eu liberava Ele para ir Para o teatro Escondido Exato Então E aí a gente Tem algo Para contar Porque Após esse episódio A vida Do Maria João Cândido Se tornou Uma vida Mais difícil Do que ele já tinha Porque ele Ele teve 14 ou 15 anos Só foi liberado Só foi 12 anos Em 1912 Que ele foi Liberado A marinha E absorvido Mas ele Ele ficou Como 14 anos Apenas como Marujo Como mais Marinha Marinha Primeira classe Chegou Mas depois Ele foi Rebaixado Ele lá Brigou Lá dentro Mas nunca Foi Nunca foi a cabo Nunca Nunca ascendeu Dentro da hierarquia Da instituição É um título Que deu Porque Nem hoje Na marinha Não existe Uma pessoa De poder Almeida Então E ele tinha Tamanho conhecimento Das coisas Da marinha Que ele Era Se fosse Nos dias Atuais Talvez Tivesse galgado Os postos Mais altos Na escola De aprendiz Lá em Porto Alegre Ele dava aula Para os futuros Oficiais Olha isso Pois é A capacidade Que ele tinha Então E ele viajado Pelo mundo Como a gente falou Foi para a Inglaterra Enfim Estou dois anos Lá esperando Os navios Ficar prontos A foto Que Nosso país Estava A terceira foto Do mundo Era o Brasil Exato Renovando E então Ele Após Ter sido Expulso Da marinha Ter passado Por todo Esse inferno Na vida dele Ele foi colocado Para fora da marinha E perseguido Em 1912 Ele Quando ele saiu Da marinha Ele foi excluído Sem direito nenhum Ele tentou Ele Ele era um homem do mal Ele dizia que Ele amava a marinha Todos que ele sofreu Coisa Mas ele Gostava Ele foi Trabalhar No trepão de pesca Ele tentou Trabalhar Na capitania De fortes Santa Catarina Quando chegava Lá A oficialidade Lá Não deixava Ele assumir A embarcação Nem nada Aí fui trabalhar No trepão de pesca Na faça 15 Montei aquele monumento Lá Que foi inaugurado Em 1908 Mas assim Outras coisas Mais Dentro da Da profissão Dele Infelizmente Ele era A marinha Impedia Ele De conseguir Conseguir Trabalhar Tudo isso O que tinha dele Porque Taís Foi humilhante Uma semana Da próxima O Marechal Hermes E o marinheiro O pessoal Embaçador De outros países Na festa E recebeu Aquela notícia Que o marinheiro Tom Bacli Do governo Marichal Hermes Sim E assim Já está ficando Um pouco longo Mas só para a gente Falar um pouco De alguma coisa Assim Porque Ele é Nossa história A história Dos 75 anos De São João De Miriti Quando ele Muito antes Quando ele Vem para cá Em 1930 Não é isso? Na década De... Tem aqui uns 40 Quatro décadas Mais ou menos Na época De 30 Então ele veio para cá Possivelmente Entre 30 e 35 Mais ou menos Entre 1930 e 35 Ele vem morar Em São João E quando ele Vem para cá São João Ainda era um local Totalmente diferente Do que é hoje E há muito pouco tempo Muitas mudanças Acontecem Nesse cenário Da cidade Mas naquela época A cidade ainda era rural É importante A gente Firmar Posição O Meritiense Saber o seguinte Maria João Cândido Ele é Um herói municipal E Eu faço uma leitura Disso No presente Enquanto historiador Enquanto professor Aqui da rede municipal De ensino É um herói do povo Não é Não é herói É do clube É um herói Que existiu na história Não é uma história Verdadeira Não é uma história Que foi inventada não Sim, sim Isso ele não pode tirar O nome dele É indissociado A história do Brasil E isso É É talvez A nossa maior Definição Pelo fato De ele ser um herói Municipal Porque Enquanto É Um Meritiense Adotado por essa cidade Ele também Vai fazer o papel De muitos outros Meritienses Que por extensão Também São heróis Né Recebem também O título de heróis Da parte do próprio Do próprio Do próprio Maria João Cândido Porque O próprio Maria João Cândido Ele viveu As agruras As dificuldades Do homem pobre Da mulher pobre Negra E que passa por dificuldades No seu dia a dia Para obter o seu ganha-pão Fora dessa cidade Porque o Maria João Cândido Fez Esse percurso Muitas vezes No seu dia a dia Pegando trens Certamente lotados Pegando Transportes lotados Tem Maria Fumaça Aqui na Vila Rosalim Coelho da Rocha Coelho da Rocha E Para chegar lá Não tem pôr de pesca Ficar madrugada lá Só de manhã cedo E trabalhar Era biscate aqui Não tinha carteira assinada Não tinha nada não E a história dele Se confunde Com essas histórias Dos Meritiense Já que Teve na marinha Foi da marinha de guerra Tentou ser da marinha mercante Não deixaram A capitania dos portos Não deixaram Aí foi trabalhar no mar também Que era Depois de pesca também É Ele de certa forma Não fugiu as origens Não fugiu as origens Exatamente E assim Por extensão O título que ele tem de herói Vai para todo Meritiense Seja você hoje Que tem A sua A sua vida Fora da cidade A sua vida profissional O seu trabalho O seu ganha-pão As suas lutas Que são feitas fora da cidade Eu também Hoje Tenho o meu trabalho aqui Mas eu Eu me vinculo muito A essa história também Porque eu também já tive Tive que batalhar Na cidade do Rio de Janeiro Lá no centro do Rio Ter que pegar trem Pegava aqui na estação De coelho da rocha Pela band O trem Maria Fumaça O senhor chegou a alcançar Essa época Eu trabalhei 65 anos Eu peguei o trem elétrico Já Eu já fui privilegiado Nesse aspecto Mas É muito curioso Porque assim Por extensão Eu conhecia Eu tenho até o nome De maquinista É o China Cabeleira O China Cabeleira Era os dois maquinistas Que vinha Que guiava Se as Maria Fumaça Tinha aquele buraco Assim, um viaduto Tinha os caminhos Para cavalos Tudo Aí na Vila Rosalinha Já tinha Às vezes eu fui lá Fui entreposto lá Também na madrugada Lá Aquele movimento Lá de carrinho Tirando dos barcos Para levar lá Para o leiloeiro Para separar Ali Para a venda E tinha época E tinha nevoel Aqui na Bahia Os navegantes Que vinham lá De Santa Catarina De outro estado Pedia para ele Levar Os peixes Lá em São Gonçalo Ele levava Ele conhecia O mar comum Muito bom É uma aula de história Que o seu Candinho Dá para a gente O tempo todo É uma pessoa Que tem uma Eu tenho alguma convivência Com ele Assim Agora eu o reencontrei aqui Mas é sempre um prazer Vê-lo E ver esse testemunho Maravilhoso Que ele traz Do pai É uma É uma pessoa Que é É aficionada Acho que como todo filho E é isso Gente Eu agradeço muito Se eu poder falar Um pouco mais Sobre toda essa história Que eu acho Que o senhor O senhor não se cansa Eu sei que o senhor não se cansa O senhor fala Fala sempre com prazer Recebe as pessoas Aqui com prazer A Freitata O pessoal da Casa da Cultura A Secretaria de Cultura Também Quando vem aqui Eu quando estive Na Secretaria de Educação Na parte da implementação Da Igualdade Racial Diversidade Ali quando eu te conheci O senhor sempre me recebeu Aqui com muito carinho E lá na sua casa Ainda tem muito material Sobre a história de João Cândido Pra ser divulgado E vai ficar Vai ficar E eu acho Que isso também É uma outra parte Que a gente tem que lembrar A Prefeitura fez A FUNATI Chega um convênio Com a Prefeitura 30 anos Pra ceder Aquelas que passam Eles vão fazer A parte dele E vão fazer A parte do Museu Ali vem do Fórum Tem falta A frente Ele tá falando aqui Da Casa de Memória Maria João Cândido Que tá sendo construída Aquele que a gente Queria fazer Lá em cima Do Morro Que já era Mas quem sabe A gente ainda não tem Aquilo lá Como uma parte De um local De visitação Pra gente pelo menos Ter uma vista Pra Baía de Guanabá Antes fizeram obra lá Mas com moradores Mas com museu Não fizeram lá Fizeram aproveitar Aquela Aquela parte Da do Embaixador Não tinha acesso Pois é O carro pode subir O outro tem que esperar Descer Não tem coisa Como é que a pessoa Vai subir Eu não tenho nem mais memória Daquilo lá Da São José Mas que talvez Tenhamos aí A Casa de Prefeitura Não, não Vai ficar muito bacana E ainda sendo administrado Por uma entidade Estadual Que é a Funard Fundação Estadual da Arte Alguma coisa assim Seu Candinho Muito obrigado Mais uma vez Pela sua ajuda Pelo seu apoio Você liderou um protesto Uma revolta Que não era revolta Apenas Um protesto Que foi Se transformou Era um protesto Dos humildes Um protesto De todos os marinheiros Contra uma forma De tratamento Aviltante É uma manifestação De dignidade E é um Anseio De libertação Então Este anseio Que permanece Até hoje Que ainda agora mesmo Você fala Na sua lembrança Do Amazonas Reconhecendo Que esse anseio De libertação Permanece Em todos os homens E que sempre Que há uma condição De humilhação De escravidão Deve haver um protesto Você diz que hoje Faria mesmo protesto Mas essa ideia De congregar marinheiros Nesses comitês Nasceu de onde E por que? Os marinheiros E No processo de chibata E Para combater Os maus tratos E as mal alimentações Da marinha E acabar Definitivamente Com a chibata Na marinha O caso era isso Nós que vimos Da Europa Em contato Com outras marinhas Não podíamos mais Admitir Que na marinha Do Brasil Ainda o homem Tirasse a camisa Para ser chibateado Por outro homem